Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta terça-feira já está no ar. A Assembleia Legislativa do Amazonas inicia hoje os trabalhos em plenário. O governador Wilson Lima vai fazer a leitura da mensagem anual aos parlamentares. No local, servidores públicos de vários setores se reúnem para protestar. O repórter Juliano Couto está lá na Aleã e vai trazer os detalhes pra gente. Olá, Victor, bom dia pra você. Amanhã aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas deve ser marcada por alguns protestos. A gente já tem aqui a Polícia Militar pra garantir a passagem do governador aqui por esse tapete vermelho. Ele deve ser recepcionado pelo presidente da casa, Josué Neto, porque ainda hoje ele deve fazer uma viagem pra Brasília pra discutir aí melhorias pra BR-319 no Ministério de Infraestrutura. Aqui na frente da Assembleia a gente já tem alguns manifestantes da área da saúde e também da área de educação. Começam hoje aqui os trabalhos no plenário e por isso reforço aqui na segurança. Os detalhes a gente vai conferir aí durante a nossa programação. Volto com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Juliano. O governo federal anunciou a privatização do aeroporto Eduardo Gomes junto com os demais terminados operados pela Infraero. Isso deve acontecer até o ano que vem. Mas qual o impacto dessa mudança para o Estado? É o que os repórteres Márcio Azevedo e Júnior Freitas foram descobrir. O aeroporto Eduardo Gomes é hoje a menina dos olhos de ouro da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. Segundo a Infraero, o terminal de cargas de Manaus é o mais movimentado e o mais rentável do país. O lucro mensal chega a 9 milhões de reais, segundo dados do Sindicato dos Aeroportuários. O Teca, como é conhecido, já está em fase de concessão à iniciativa privada desde o ano passado. Mas uma disputa judicial travou o processo. Agora resta saber se o governo federal vai manter o certame ou cancelá-lo. Porque a ideia agora é privatizar tanto o terminal de cargas quanto o terminal de passageiros. Para a Federação das Indústrias do Amazonas, a preocupação não é quanto ao modelo de administração do aeroporto. Se permanecer público ou se for privado, o importante será o custo da operação dentro do terminal, considerado elevado pelo diretor de logística da FIEAM. O grande receio é que existem tabelas muito caras. A Infraero tem colocado tabelas cada vez mais caras. E quando for feita essa concessão, se forem usadas tabelas da Infraero sem reduzir custos e forem pensadas pelos custos maiores, isso pode agravar muito o custo de frete para Manaus. Esse é o grande receio. Aumentar ainda mais o custo da operação em Manaus e com isso reduzir mais a competitividade do polo industrial de Manaus. Para o deputado Serafim Correia, a preocupação será quanto ao modelo de privatização. Se apenas o de Manaus será vendido à iniciativa privada ou todos do interior do Estado. O Eduardo Gomes deve ser privatizado, mas não só ele. Quem comprar o Eduardo Gomes tem que assumir a responsabilidade de todos os aeroportos do interior do Amazonas. Essa é a diferença entre o que eu penso e o que os liberais propõem. O que os liberais propõem é privatizar o Eduardo Gomes que dá lucro e mantém com o poder público municipal os aeroportos do interior que dão prejuízo. Assim, essa conta não vai fechar. O Eduardo Gomes e outros 19 aeroportos administrados pela Infraero serão privatizados no segundo semestre do ano que vem. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, mais de 11 empresas nacionais e estrangeiras demonstraram interesse em participar do leilão. Em alguns postos de combustíveis aqui da capital, o preço da gasolina está baixando. Mas a saída ainda é pesquisar. É que a diferença pode ser grande de um posto para o outro. O Procon visitou 60 postos e constatou que a gasolina baixou principalmente nas zonas sul e leste aqui da cidade. Esse industriário gasta pelo menos R$ 600 por mês com gasolina. Aqui nesse posto, ele encontrou o litro custando R$ 3,58. Mesmo sendo um valor abaixo de R$ 4,00, para ele ainda está caro. Ele diminui depois do aumento e o presidente dos postos ainda diz que é promoção dos donos de postos. Onde que isso é promoção se na refideria está baixando? É, mas tem consumidor que está apreciando o preço em queda livre. Se baixar mais, melhor, né? Está ótimo. Está ótimo. Melhorou bastante, né? Ajuda o custo das empresas, né? É bom, né? Sempre que reduz é bom, né? Acho que o Inmetro começou a fiscalizar e começou a funcionar realmente, né? O que se vê é que em cada posto o preço varia. Cabe o consumidor achar onde está mais em conta. Agora não se sabe até quando esses valores vão continuar mudando. Isso é uma disputa de mercado que está acontecendo pela falta de clientes na cidade. E aí é um momento que está já no seu limite, porque tanto as distribuidoras como os postos estão cada dia abrindo mão das suas margens de lucro. E eu espero que isso já acabe, porque não dá para operar postos nessa margem. E em qualquer momento os preços deverão voltar à normalidade. O Procon visitou 60 postos e viu que a gasolina baixou nas zonas sul e leste da cidade. Nelas, é possível encontrar valores bem mais em conta do que em outras regiões da cidade. Tradicionalmente, nas zonas norte, leste e sul da cidade, nós sempre encontramos a gasolina mais barata, mais em conta. Temos aí preços até R$ 3,39, R$ 3,35 nessas zonas. Então, a gente acredita que além da economia que o consumidor traz a si mesmo, quando ele abastece num posto mais em conta, mais razoável, mais barato, ele também faz uma ação de cidadania, porque ele força os outros postos que estão a R$ 3,60, R$ 3,70, R$ 3,80, até R$ 3,90, em alguns casos, a reduzirem também. Enquanto isso, a novela da gasolina continua, baixando e subindo o preço. A seguir, Manaus e a diversidade de sabores. Vamos conhecer as iguarias de outros estados que fazem sucesso entre os manauaras. É daqui a pouco.